Nós é contra a violência, ela é a favor da agressão Então toma pirocada e tapa no bundão Vem jogando essa bunda com essa cara de ninfeta Tem me agredindo com a porra da buceta Tem me agredindo com a porra da buceta Tem me agredindo com a porra da buceta Vem foder com o Luizinho e com o DG que é a faixa preta Tem me agredindo com a porra da buceta Tem me agredindo com a porra da buceta Tem me agredindo com a porra da buceta Quero ver se tu é daba quando nós tiver na treta Tem me agredindo com a porra da buceta Tem me agredindo com a porra da buceta Tem me agredindo com a porra da buceta Ei, Luizinho, do teu fã, pô, a aspiranta tá falando aí que te ama Eu te amo Exigiu ouvir ela falando a mesma coisa pro DG do RB Eu te amo Fica atento, hein, Luizinho, suas filhas da puta não merecem nada Muito menos nosso coração Nós é contra a violência, ela é a favor da agressão Então toma a pirocada e tapa no bundão Vem jogando essa bunda com essa cara de ninfeta Vem me agredindo com a porra da buceta Vem me agredindo com a porra da buceta Vem me agredindo com a porra da buceta Vem fuder com o Luizinho e com o DG que é a faixa preta Vem me agredindo com a porra da buceta Vem me agredindo com a porra da buceta Vem me agredindo com a porra da buceta Quero ver se tu é daba quando nós tiver na treta Tem me agredindo com a porra da buceta Tem me agredindo com a porra da buceta Tem me agredindo com a porra da buceta Ei, Luizinho, tô teu fã, pô As piranha tá falando aí que te ama Eu te amo Desisti ouvir ela falando a mesma coisa pro DG do RB Eu te amo Fica atento, hein, Luizinho Essas filhas da puta não merecem nada Muito menos nosso coração